Ateliê na TV, oferecimento Círculo, editora Minuano, Singer, Acrilex, vitrine do artesanato. E aí, criançada, vamos dançar! Muito boa tarde a todos vocês acompanhando sempre o Ateliê na TV. Hoje é dia 12, dia das crianças e nada mais justo do que um programa feito para eles. Olha só a criançada que está aqui, nós temos o Samuel de 2 anos. Cadê o Samuel? Cadê o Samuel? Samuel! Tem o Giovanni, que está ali com a camisa do Batman, de 4 anos. A Heloísa também de 4 anos. Tem o Bruno também e a Júlia, que são os filhos da professora Maiara, que vai ensinar um passo a passo. Tem a Larissa, a Vitória e a Alana também, de 9 anos. Além do nosso querido palhaço e super palhaço, o Pirulito! Aqui de novo! Olha lá aqui de novo, beijão para vocês de casa. Muito obrigado pela sua companhia, viu gente? Valeu! E ele é animado assim, também fora do ar, viu? Temos também a Kenia, que ela vai trazer para vocês sugestões de pintura no rosto da criançada. Quem sabe no dia de hoje, né? Dia das crianças ou no final de semana, você junta a criançada aí e faça uma brincadeira junto com eles. E eu estou aqui ao lado da Maiara, vou cumprimentar ela. Eu acho que vai ser difícil você conseguir ensinar com a sua filha olhando. O Bruno já está ali, meio que desenhando, né? Já está desenhando. A Júlia é um pouquinho mais acanhada, mas daqui a pouco ela fica à vontade também e já começa a brincar com a criançada. Em casa, eles sabem... Opa! Calma gente, está tudo bem. A criançada está brincando aqui, fazendo bagunça. E a criançada, eles te ajudam ou mais complicam na hora que você está fazendo o seu artesanato? Engraçado que principalmente a Júlia, ela é mais arteira em casa. É? Aqui ela está assim, acanhadinha, porque ela está um pouco fora do ambiente dela, mas quando ela se sente à vontade em uma situação, nossa, ninguém segura. Ó, então vamos para a nossa aula aqui, enquanto a gente consegue, né? Enquanto ali o pirulito vai entretendo eles, e o que você trouxe para a criançada hoje aqui, Maiara? Então, eu trouxe hoje uns dedoches, né? Que são para a gente colocar no dedinho, poder fazer um fantaxinho com as crianças. Brincar, né? Isso. Aí eu trouxe em duas historinhas, dos três parquinhos e da Chapeuzinho Vermelho, porque daí o lobo a gente já usa tanto para os três parquinhos, né? E quanto para o Chapeuzinho Vermelho. Está entendendo, pirulito? Presta atenção na aula, viu? Presta atenção na aula, viu, pirulito? Então, aí é tudo feito em papel, porque daí a gente pode utilizar o material que a gente tem em casa, se de repente já tem um papel em casa nessas cores, ou então as mães que tiverem aí uma impressora também. Uma cartolina, de repente, para reaproveitar o que tem aí, né? Então, o que acontece? Eu vou deixar depois os moldes aí para as mamães. Então, existem duas partes aí do nosso dedote. Primeiro é o rostinho. Aí o rostinho, eu fiz a impressão e fiz o recorte em volta, porque eu acho que assim fica mais fácil, né? Porque como tem bastante detalhezinhos, se recortasse no papel, ia demorar um pouquinho mais. Mas também as mamães que não tiverem impressora, podem recortar, por exemplo, em uma cor de papel e depois fazer os olhinhos com uma canetinha preta, enfim. Pode improvisar ou até colocar em branco e sugerir aí para a criança pintar aí o dedote dela, tá? Então, aqui eu já vou deixar o molde do rostinho e o corpinho, que é onde depois a gente vai colar com fita banana em cima a cabecinha. Esse daqui são o corpinho dos dedotes. Então, vermelhinho para chapéuzinho vermelho, azul para vovozinho, marrom do lobo e o do porquinho, que a gente tem que fazer três vezes, porque a história é dos três porquinhos, então tem que ter três porquinhos, né? Ok. Aí o lobinho a gente pode usar nas duas histórias, tá? Aqui, ou a mamãe imprime, eu deixo o molde assim, ela pode imprimir do jeito que está aqui, ou então, se quiser, pode recortar, por exemplo, num papelzinho um pouco mais grosso e colocar, por exemplo, o porquinho nesse papelzinho rosa. Vem aqui, ó, desenha, ou uma canetinha, ou com um lápis, ó, faz todo o contorno. Essa parte aqui de dentro, quem for cortar a mão, pode fazer com estilete, inclusive tem aqueles estiletes menores, de precisão, consegue fazer tranquilamente aqui o furo, ou então com algum cortador circular, tá? Não precisa ficar muito preso a questão do tamanho, aqui eu coloquei um orifício de mais ou menos um centímetro e meio, é o suficiente aí para poder fazer, para colocar o dedinho da criançada. Então aqui, ó, você pode desenhar em volta, ó, tirou o molde, vem aqui com a tesoura e faz o recorte. As silhueteiras podem também fazer todo o recorte na silhuete, tá? Então, mamãe que for silhueteira, ou quiser fazer aí também para colocar nas festinhas, facilita bastante. Mas existem as duas possibilidades, porque tem muita mamãe que não tem silhuete, não tem por que comprar uma silhuete só para isso, mas consegue fazer na tesoura também, tá? Então aqui, ó, o que eu fiz? Aqui eu já fiz o recorte, fiz esse processo, depois venho aqui e faço o recorte. Aqui, eu preferi recortar eles, então cada um na cor do papel correspondente ao personagem. Então aqui, ó, tem os três porquinhos, que eu fiz o recorte nesse, é um rosa, mas rosa chá, né, que a gente chama. Aqui a minha vovozinha, ela tá num azul, fiz aqui, ó, só o corpinho da vovozinha, e aqui da minha chapéuzinho vermelho e aqui do lobo mau e marrom, tá? Então depois que eu já fiz os recortes, eu também vou fazer o recorte da parte da cabecinha que também tem o molde. Então, ó, dos porquinhos, tem aqui, ó, dos três porquinhos. É só fazer a impressão e fazer o recorte, ou então faz ele em branco. Dá pra criançada colocar pra pintar também, ó, acho que fica bacana pra eles poderem também interagir na construção aí do dedoche, tá? E aí aqui também tem a cabecinha da chapéuzinho vermelho. Por que que eu fiz o recorte à parte? Porque eu vou fazer agora a colagem dele com fita banana, que é aquela fita que ela dá um efeito, um relevo, ela dá um 3D. Então fica mais bonitinho. Aqui dá pra mostrar bem, viu, Marcio? Se você dá pra mostrar aqui, ó, de lado aqui, dá pra ver que tem essa... Ó, aí eu vou recortar aqui, ó, alguns pedacinhos de fita banana. Vem aqui, ó, no verso do rostinho. Ó, esse daqui como é impresso, por isso que ele tá branco do outro lado. E aqui, ó, tá a parte vermelhinha. Mas o corpinho eu fiz, ó, recorte no papel vermelhinho mesmo, tá? Vem aqui, faço o encaixe certinho. Ele vai encaixar certinho, os moldes eles encaixam certinho. E aí ele fica com esse relevinho aqui na frente, ó, da cabecinha. Então ele fica bem legal. Aí depois é só a criançada colocar o dedinho aqui pra contar a historinha. Olha que legal, fácil também, né? É bem facinho. Vou fazer os outros aqui rapidinho, ó. Uma aula rápida enquanto ela vai fazendo aqui. A gente vai mostrar as outras peças que ela trouxe aqui, porque é bem gostoso. Aí eu vi que a criançada brinca, né? Não, e é legal porque, assim, isso é uma sugestão de uma história. Mas as mamães podem fazer de outras historinhas também. Então, assim, aqui a gente tem a historinha dos três porquinhos e da Chapeuzinho Vermelho. Mas aí a mamãe percebeu que o filhinho, ele gosta bastante de uma outra historinha, da Rapunzel, por exemplo. Pode criar um dedoche da Rapunzel, só usar a imaginação. Pra fazer o desenho não é difícil, esse daqui eu já vou deixar o molde pra vocês. Mas acho que o que vale também é a gente usar a técnica pra depois desenvolver aí de acordo com a imaginação de cada um. Então, de acordo com a historinha que o filho gosta, enfim. Depois tem que... Alguém de vocês quer brincar de dedoche? Quer pegar o dedoche aqui da Mayara? Quer? Ó, já temos uma aqui. Vem cá. Você é a... Larissa, olha como a Larissa tá linda com essa pintura. Não, é legal até pra interação entre as crianças, porque daí cada uma fica com um e vai contando a historinha. Cada uma vai fazendo o seu personagem. O que você quer? Ou o chapéuzinho vermelho? Ou você quer o lobo mau? Lobo mau? Agora eu quero saber dali quem é o papai, a mamãe. Tem uma torcida organizada ali dos papais e das mamães? O seu papai veio, mamãe? Qual que é o papai? Tá ali o seu papai? Ó, vou fazer mais um lobo pra gente ficar com duas esparinhas. A mamãe tá aqui, a mamãe aqui, a mamãe aqui, a mamãe aqui, e eu sou o avô dela. É, eu sou o avô. É sério mesmo, Brilho? Não, não, não. Brincadeira, não. Esse filho se engana a gente, hein? Que isso. Você quer também? Como é o seu nome? A Luísa também, ó. Tem a Luísa, com o tempo eu vou conhecendo toda a criançada. Quem, quem que, quem que vai fazer o lobo mau? Tá. Eu posso brincar também? Quem vai ser o lobo mau? Ô, Bruno, Bruno, vem seu lobo mau. Bruno, quer pegar o mau? Vem aqui. Vem, aí você vai assustar elas, elas vão ter que correr. O Bruno é o filho da Mayara, ó, ele tá todo aí de... É, é porque lá em casa já rola dedoche, já. Vem, filho. Lobo mau, deixa eu ver esse aí, Bruno. Olha, olha que legal a criançada, ó. Mostra ali pra eu tirar aquela câmera. Aí aqui tem a vovozinha. O lobo mau. E aí agora aqui tem também a historinha dos três porquinhos. Ó, aqui tem os três porquinhos e o lobo mau. Então vai tá todo mundo passeando, brincando, enxerga o lobo mau? Tem o da Heloísa também? Ó, coloca o dedinho, Heloísa, ó. Pronto. Aí agora é só brincar, ó. O facinho, e é legal que com ele, com ele no dedinho, dá pra fazer, né, esse joguinho aqui pra poder colocar movimento e a criançada gosta, né, pra poder interagir, tá bonitinho. O Samuel chegou derrubando tudo. Então vamos lá. Conta a história pra gente. Como é que é? Todo mundo lá vai, os porquinhos passeando, como é que é? Cadê os porquinhos? Era uma vez, três cachorrinhas. Ó, tem um porquinho sobrando aqui, ó. Vamos lá, os porquinhos passeando. Sobrou um porquinho aqui. Tem dois porquinhos aí, tem um terceiro que tá aqui, ó. Quando de repente... Olha o lobo mau, olha o lobo mau. Ai, cuidado, tem que fugir, tem que fugir. Ui, cuidado, olha aí. Bruno, cadê o seu lobo mau, filho? Olha o lobo mau aí, olha o lobo mau. Cuidado, olha aí. Cuidado, olha o lobo mau. Você é porquinho. Pode, Ju. Olha a chapeuzinha. Esse não dá porquinho. Olha que legal. Calma, chapeuzinho. Quer, Ju? Quer brincar de chapeuzinho vermelho, ó? Tem mais um chapeuzinho. Tem mais um porquinho aqui. Você quer um porquinho? Põe aqui o dedinho. Tá com vergonha. Então segura aqui, tá bom. Ele não quer um porquinho, né? Agora vamos aproveitar depois da aula aqui da Mayara. Passamos também o contato da Mayara, né? Oi. Que faz lindas festas também. Eu posso fazer um porquinho? Se o pessoal quiser encomendar aí as mamães, as titias, as avós que não querem ter o trabalho aí de preparar tudo na silhuete ou na mão mesmo, pode ligar pra Mayara. Tá aí o Facebook também, que é o Lepetipoá. Hoje é dia das crianças. Tá legal a gente mostrar os trabalhos. E a criançada tá se divertindo. Eu quero aproveitar aqui. Então primeiro eu vou aqui com a Kenia. Deixa eu cumprimentar a Kenia aqui. Tudo bem, Kenia? Tudo bem. Agora você vai dar dica de pintura facial, é isso? É isso aí. Hoje a gente vai fazer na Vivi um ursinho. Uma ursinha, né Vivi? A gente vai tá utilizando as tintas da rostinho pintado. E é difícil, é fácil pra qualquer pessoa poder pintar o rostinho do filho, da filha. É fácil sim. Ou até no festinha da filhinha, da netinha, né? Isso, é fácil sim. É só a gente começar pelos técnicas mais básicas, né? Que tem algumas coisas mais básicas e daí já vai sempre assim, né? E essa é mais fácil? Essa daí é bem simples. Então vamos aproveitar. Quem tá em casa, fica ligadinho aí pra aprender a fazer. Então vamos lá Kenia, como é que a gente começa? Então a gente vai pegar o pincelzinho língua de gato, tá? Esse da Condor, 426, número 10. Pra gente fazer a parte do focinho do nosso ursinho aqui. Do rostinho. Tá? Então a gente vai pegar a tinta branca. Vamos ver aqui, ó. Olha que legal. Eu preciso limpar o rosto com alguma coisa antes? Só tirar excesso se tiver alguma... A criança tiver comido alguma coisa, nada muito demais. Então a gente vai pegar a parte do nariz aqui. E vai circular até a parte da boquinha aqui embaixo. Olha como o dedo apoia no rosto, né? É uma dica bem legal. A gente tá sempre colocando o dedo mindinho assim pra apoiar. Que daí a gente só leva o pincel, né? Te dá uma firmeza maior, né? Te dá uma firmeza, ó. Eu vou fazer como se fosse uma boquinha de palhaço, né, Pirulito? Aqui, ó. Tá? Mas é um ursinho. Essa aí que você tá pintando é a... É a Vitória. Vitória de 8 anos. Então aqui é só preencher. Pra gente ganhar tempo, eu vou usar a esponjinha, tá? Que é uma esponjinha bem fofinha, assim. E vou aplicar com a esponjinha pra ser um pouco mais rápido. Nessa região que eu já circulei. Olha que esse Giovanni é amigo do Rony, hein, Cláudia? Ele fez estágio com o Rony. É, esse Giovanni. Sabe, ele tava aqui, ele fez estágio com o Rony. Esse Giovanni é o filho da Cláudia, da produção. Você é igualzinho o Rony, hein? É espuleta, hein? É... Eu, palhaço, não. Eu sou filho de... Palhaço. Tá me chamando de palhaço aqui, tá vendo? Cadê a mãe? Mas vamos voltar pra nossa aula aqui, que a gente fica entretido aqui. Agora eu vou pegar um pouquinho só, bem pouquinho, tá? Da tinta metálica cor de rosa. Que eu vou dar uma corzinha aqui. Então se for menininho, você evita os... Dá pra fazer também pros meninos. Coloca um pouco menos de efeito de rosa, né? Igual aqui eu vou fazer um lacinho no menininho, a gente deixa sem o lacinho. É só pra dar um detalhezinho, né? Só pra dar um detalhe, ó. Não tem erro, tá? Agora a gente vem novamente com o nosso pincelzinho, língua de gato. Vamos fazer um lacinho. Tá. Que como a Vivi é a nossa ursinha, a gente vai fazer um lacinho pra dar um charmezinho aqui, né? Então a gente faz de um lado, como se fosse umazinha de borboleta, e do outro lado. Então a gente tem aqui. Um lacinho, né? E sempre a gente faz a parte de baixo, depois a gente vem com o contorno por cima pra facilitar. Agora a gente vai vir aqui. E vai fazer o contorninho. Deixa eu dar uma secadinha aqui. E depois eu vou passar os contatos aí, tanto da Kenia, como do palhaço pirulito aí. Tanto pra você que quer aí uma festinha, como você que quer uma pintura diferenciada. Depois eu vou mostrar a maquiagem. Tem batom de duas cores. Agora aqui em cima da sobrancelha, da criança, a gente vai fazer um arco. Que vai ser o local onde vai ficar a orelhinha, né? Outra orelhinha. O machimelo tá no meu, o machimelo hoje, tá? Já falei pra vocês que não podem comer machimelo. Já falei que não pode comer machimelo. Já falei que não pode comer agora. É só depois acabar o problema. Não é pra comer machimelo. Não é pra comer agora, não. Não é pra comer agora, não. Olha aqui um pouquinho, viu? Agora é só fazer o preenchimento aqui, tá? Bem simples. Ô Giovana, esse ano você não quis que pintassem você? Você tá tímido esse ano, né? Hoje ele escolheu uma na mãozinha, né? Ah, olha na mãozinha dele. Hoje ele quis fazer super-herói na mão. Esses menores são mais fáceis, né? São. Aí é mais tranquilo, né? Eles são mais simples, mas às vezes demoram um pouco mais até pra fazer. Porque tem que ficar trocando de pincel o tempo todo, né? Esse no caso é bem facilzinho porque são poucos detalhes, né? Mas tem alguns menorzinhos que são mais detalhados até do que... Eu vou passar um pouquinho da tinta roxa pra fazer a maquiagem da minha ursinha. Né, Vivi? Fecha um pouquinho os olhinhos. Uma bolinha mais. É claro que a gente tem que lembrar vocês que é uma tinta apropriada pro rosto, né? Qualquer tinta que a gente pode trabalhar no rosto. Então tome sempre cuidado aí na hora de trabalhar. Não pode ser baixo, não pode ser acrílica, né? São tintas específicas também não podem. É tinta específica aí. Toma muito cuidado aí nessa hora. Uma dica legal pra quem não quer deixar marquinhas do pincel, a gente vem aonde a gente aplicou, mesmo fazendo com o pincel, a gente dá uma batidinha assim, ó. Ele some toda a marquinha de pincel. Que a gente não quer, a gente quer deixar um trabalho mais bonitinho, a gente faz isso. Ó, você também. Fazer a orelhinha de rosa. Ela tá de modelo aqui, ó. Tá de modelo. Já tá dando um sorriso de ladinho. Doutor vai pintar depois de coelhinho, né, Doutor? Vou. Fazer um coelhinho depois, né? Ele falou também nos bastidores que ele queria fazer um coelhinho. Você tem quantos filhos, Kênia? Eu tenho três. Tem uma de 16, a Letícia, a Larissa, que tá aqui, e tem o Gabriel de 4. Fecha os olhinhos. Gabriel não vê. Gabriel não vê, que ele também ia derrubar aqui. Ele ajuda, é dos meus. Ele ajuda, esse é dos nossos. Agora tá faltando o contorno e a parte do narizinho. A parte do nariz eu vou fazer com o pincelzinho redondo, 425, número 12, tá? E é bem simples, é uma bolinha mesmo. A gente vai fazer uma bolinha aqui. O Giovanni tá... O Giovanni tá aí de verdade, né, meu? Ô, Giovanni, você tá derrubando o palhaço aí, Giovanni? Eu vou te contar, hein? O microfone foi longe aqui. Chame as crianças aí pra assistir o programa, que eles vão dar risada junto com o Giovanni, que ele tá derrubando o palhaço, olha lá. Isso aí. Agora, eu quase bati minha cabeça no chão, porque você não viu. Olha, eu vou te falar, por isso que eu falei, tá vendo? Meu pai falou pro meu filho, estude, tá vendo? Não estudei, filho do palhaço. Criançada, estude bastante, tá? É um conselho do palhaço, filho. Tá chegando o Samuel, olha lá, Samuel, vamos lá. Ela é quietinha, é bonzinha. O Giovanni fez um curso ano passado com o Rony. É. Ele fez um intensivo com o Rony. Aprendeu bem. Aprendeu. Esse ano não deu pra trazer o Rony, que ele tava meio dodói, e a Bruna já ficou meio assim de rir, mas o Giovanni tá representando bem, viu? Agora a gente vai fazer só o detalhe de contorno mesmo, que é como eu falei, a gente faz primeiro a base, e agora a gente vem fazendo um contorninho. E ela seca rápido, né? Ela seca. Que é o trotinho que não se mistura a ela, né? Super rápido. Aqui, ó, a gente vai fazer essa parte do focinho aqui, descendo pra boquinha, e aqui embaixo a gente faz como se fosse um telhadinho, ó. Pinta. Coça. Ah, que coça, né, Vivi? Faz cosquinha, né, Vivi? Eu tô vendo ela dando e segurando o riso, segurando o riso, ó. Bolinhas. E tá saindo a nossa ursinha. Olha, que legal que ficou, hein? Então, quase. Olha lá. E é rapidinho, ela tá fazendo em tempo real e em menos de 10 minutos a gente consegue deixar a pintura pronta. Agora, só pra finalizar, pra deixar mais bonitinho, a gente vai fazer um batonzinho na boca dela com a tinta cremosa mesmo, tá? Se não tiver tinta cremosa, pode ser um batonzinho. Eu tô usando a tinta cremosa aqui e também pode ser utilizada como batom e tem todas as cores. E tem um lançamento ali, que é aquele batom de duas cores ali. Ô, Márcio, vê se você consegue mostrar ali, ó, que é o batom Larry, é isso? É Lário. Lário? Tá, Lário. É o batom Larry. É o batom Double, são duas cores, né? Então, a primeira vai falar em inglês esse dia, fica desse batom. Lário? É, batom Double. Double. Legal pra mostrar pro pessoal aí, ó, se quiser informações aí no rostinho pintado ponto com ponto BR, pra vocês conhecerem um pouco mais desses produtos. E pra finalizar, só fazer uns detalhezinhos de luz aqui e tá pronto. Olha aí. Nossa, a ursinha. Palma que a gente fala pra ela, pra ela. Ó, ó. Muito bem, hein? As outras pinturas que você trouxe também ficaram muito bonitas, ó. Ficaram legais. Aqui a gente tem... Como é que é o seu nome? Como é que você chama? A Heloísa. Dá uma pose na Heloísa. Olha só que linda. Olha que linda. Olha que linda. Olha que bacana. A Heloísa tá de fadinha. Aqui tem a Larissa. Olha lá, Larissa, dá um oi pro tio lá na frente lá também. Olha que legal, né? Tem o homem de ferro aqui, que o nome dele é Fábio Júnior, né? O seu nome é Fábio Júnior, não? É? Ele falou que é, então. Olha lá pro tio ali, pra duas vezes. Olha lá, ó. Olha pra lá, Bruno. Vira pra câmera, Vira. Ô, Bruno. Olha pra aquele tio ali, ó. Não, olha pra ele. Ó, que legal, rapaz. Que lindo, hein? Ó, e agora o que que você vai brincar aí com a Massinha? Que eu tô vendo aqui a criança, ela tava brincando de Massinha aí. Tava fazendo cachorro. Fizeram até uma bola de futebol. Cadê meu amiguinho que tava com a bola de futebol? Ó ele aí, ó o Samuel chegando com a bola. Ó o Samuel. Ó o seu jogador. Samuel fez uma bola de futebol com a Massinha, agora é pouco. E correu, fugiu. Doutor, eu tenho mais uma aqui. Eu acho que dá tempo pra fazer mais uma nela, hein? Vamos fazer mais uma. Dá tempo pra fazer? Dá? Então vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer a sua? Hoje eu virei patrão, agora eu só faço mandada. Essa filha aqui mandando. Agora é só. Vem fazer a sua. Vai lá fazer a sua lá. Tá. Vem fazer a sua. É, agora. Ó, como hoje é o dia das crianças, eu quero perguntar pra criançada o que que eles mais gostam de fazer. Pra as crianças. Vamos lá. O que você gosta? Tomar sorvete. Tomar sorvete. O que que você mais gosta de fazer? Fazer uma gatinha? Você tira um pouquinho, ó. Bruno, o que que você mais gosta de fazer? Pode falar o que for. Jogar futebol, ir no cinema, passear, andar de bicicleta. Eu vou tomar sorvete. Eu vou tomar sorvete. Eu vou tomar bicicleta na... Ah, aí. Andar de bicicleta. Você, Giovanni, tá mostrando você o pulso. Giovanni, Giovanni. Giovanni. O que você gosta de fazer? Giovanni? Nada. Comer pipoca. Você não gosta de fazer nada. Ver filme. Jogar videogame. Ele gosta de assistir os mínios, né, Giovanni? Brincar. Brincar no celular da mamãe. Videogame. Tablet. Rodar o puff. Empurrar o palhaço, ele gosta. Então empurra o palhaço. Deixa eu ver, Giovanni. Empurra lá, deixa eu ver. Com cheirinho de chiclete. Isso ele gosta de fazer, que me empurrou três vezes aqui hoje. Já me derrubou do puff. É, eu também te empurrou. Olha lá, isso aqui que é o que, né? É uma gatinha. Uma gatinha? Tô fazendo ela toda na esponjinha, ó. Com a própria esponjinha, ela já vai... Ah, tá bom. Ô, palhaço, como é que você se sente aí alegrando a criançada nas festas, no dia a dia? Você é quanto tempo já o palhaço pirulito? Conta pra gente. É mais ou menos 22 anos só de palhaçada. 22 anos. É um trabalho assim... É um trabalho, é um trabalho que é um trabalho. É um trabalho que significa o homem, que a gente paga imposto em cima do trabalho, do mesmo jeito, pra todo mundo. Mas tem uma vantagem, trabalha com alegria, com criança, que não tem coisa melhor no mundo. Trabalhar com criança é a melhor coisa do mundo, eu acho. Pelo menos, eu nasci pra isso. Você se sente criança? Me sinto criança, realizada. Aí, quando faz 60, me sinto um velho. Um velho de 60 anos, que aí já dói a coluna, já dói tudo. Quando eu tinha 18, isso aqui não fazia mal nenhum. Mas agora, com 37... O duro é controlar essa criançada, às vezes, hein? Ó lá, ó lá, ó lá. Cuidado, palhaço. Cuidado. Armadilha já. Tem que ter energia, viu, Doutor? Tem que ter energia. Ô, Márcio, mostra lá as mamães, papais, as avós. Tá todo mundo lá, orgulhoso da criançada, dando risada. E é uma época que tem que... Agora vai brincar com o papai, vamos lá. Vou dar um abraço aqui nesse papai. Ele parece que é aquele ator, aquele ator da Globo, que tá lá fazendo a novela nova agora. Como é que chama ele lá? O comendador, comendador. É a cara do comendador. Parece o comendador. Aqui, ó, Valéia Valença, a Godeleza. Lá vou eu, oi. Lá vou eu. O que negócio tá crescendo aqui, ó. Quem mais tá aí? Quem mais tá aí, Pio Líder? Aqui está a minha amiga aqui, Ana Maria Braga. Aê! Né? Nós temos aqui a Eliana, né, do SBT. SBT. É todas as emissoras. E aqui, quem é a minha amiga? É a Ivete Sangalo. Tá. Ivete Sangalo tá aqui conosco. Né? Isso aí. E tem aqui meu amigo também, o Fábio Júnior, né? Pai do Fábio Júnior, não é aquele lá? Pai do Bruno. Pai do Bruno, pai do Bruno. Pai do Bruno. É isso aí. Do Bruno e da Júlia que tá aqui no colo da mamãe, né? Tá brincando aqui. Eu vou falar pra você uma coisa. É bom demais essa criança. ó, aqui ela já tá, só terminar aqui o passo a passo. Ó lá que legal, olha só. Se a gente conseguir aqui, essa criançada é o máximo. Hoje eu tô bem mais tranquilo que meu Rony e minha Bruna não tão fazendo a bagunça. não sobrou pra mim, porque olha o Rony com o Giovanni ia deixar o pirulito louco aqui. De cabelo inteiro. Ó, olha só como é rápido também, ó. Igual a gente fez o ursinho, a gente vai de batonzinho pra dar um... Tem algumas dicas de vocês na internet, no site? Tem alguns passo a passo no site da Rostinho Pintado e eu tenho um canal no YouTube também. Como é que é o canal no YouTube? Tá com o meu nome, Kenia Souza. Se você procurar lá, Kenia Souza, Pinta Alegria, você já vai encontrar lá. Kenia Souza, tá? Tem bastante dica. Pro pessoal visitar e conhecer um pouco mais dos... Fecha os olhos. De dica, né? Passo a passo. E a gente tá completando com glitter aqui. E tá pronto a nossa gatinha bem rapidinho também. Ó, cuidado. Vou matar esse palhaço ainda, hein, cara? Cuidado aí, palhaço. Vou matar esse palhaço aqui hoje, hein? Agora... Já virou uma turma grande em cima de você, hein, palhaço? Ó, eu vou... Salvem o palhaço. Quem quer presente? Aê! Ó, ó. Palhaço, pode liberar os pirulitos pra que assada. Tem doce, tem machinelo. Quem quer pirulito? Um! Eu quero, enquanto isso, eu vou tentar mostrar os produtos da Condor também, os seus pincéis. Enquanto a criançada vai aproveitando aí o pirulito e os presentinhos que a produção trouxe pra eles. A Condor trazendo uma linha completa de pincéis pra você. Seja na pintura artística, seja você que utiliza disso também pra pintar o rosto da criançada que corre sem parar aqui pelos nossos estúdios. Acesse o site também, que é o condor.com.br e também o blog Pintura, onde lá temos riscos e muitas novidades pra você que acompanha sempre o nosso programa, né? A Condor, grande parceira, trazendo pra vocês muitas novidades. E quero agradecer toda a nossa criançada aqui, ó. O Samuel, o Giovanni, a Heloísa, Bruno, Júlia também, a Larissa, a Vitória e a Alana, né? Desejar um dia das crianças espetacular a todas as crianças do nosso Brasil, a vocês que estão acompanhando o nosso programa, né? Aproveite não só o dia das crianças de hoje, como todos os dias da criança, com muita alegria. Traga a criançada na sala pra eles brincarem aqui. Palhaço quer mandar beijo pra quem? Aproveite, palhaço, pirulito. Um beijo, um beijo pra todo mundo. Um beijo pras crianças do Brasil, pra todo mundo, pro Lula, pra todo mundo. Mandar um beijo, a Kênia também quer mandar beijo, Kênia? Quero mandar um beijo pra todo mundo que me acompanha e pra toda a criançada, né? Feliz dia das crianças. Maiara, beijo também, nosso programa tá acabando, né? Beijo pra todo mundo, principalmente pras crianças, que todos tenham aí um feliz dia das crianças. Criançada possa aproveitar aí bastante esse dia. Aproveite, porque o tempo passa rápido, daqui a pouco a criançada já tá muito maior do que você imagina. As crianças estão crescendo aí, nem vão querer brincar tanto. Então aproveite bastante o dia das crianças. Um beijo pra todas as crianças. Muita saúde, muita alegria, muita felicidade. Agora a gente vai colocar um pouco de música. Vamos dançar, vamos curtir. Beijos e até o próximo programa. Tchau, pessoal. Valeu! Cadê o Tavinho? Tchau! Tumba! Tuma e tuma, 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 labata beata. No, 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 filha. Mini, mini, petsa, mini, 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 oua, oua. No, 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 chihuahua. Mini, doki, 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 Iiiiii! 3, 4, 5, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 3, 4, 5 Tchau, tchau.